Gente, está nevando! Olha que lindo! Vocês estão conseguindo ver a neve? Olha! Gente, que presente de Deus! Que obra-prima! It's snowing! Oh my God! Olha a neve caindo aqui! Olha só que lindo! Muito lindo, gente! Muito lindo! Lindo demais! Let it go! Let it go! Está caindo um cristalzinho! Sai que lindo! Que lindo, gente! Filma aqui na neve! Eu acho que na neve, Caio! Filma aqui, Caio! Guarda o meu celular para não perder! Tá! Filma aqui, vai filmando! Já está filmando! Está filmando? Está de frente? É só você virar! Vira a câmera! Pronto! Olha para a Dani, olha! Está quase uma Elza! Let it go! Let it go! Olha que bando de tanarelo! Olha que bando de tanarelo!